Música Oi galera, vai ter uma festa do pijama amanhã à noite na chácara do meu pai A minha amiga Sofia tá escrevendo o endereço ali no quadro, tá bom? E tá todo mundo convidado, tá? Vai ter videogame? Para as criancinhas vai Muito bem Isabela, chega de showzinho Até porque amanhã a gente tem prova Então sentem nos seus lugares e peguem os materiais Música Olha o colar que minha mãe me deu de aniversário Que bonito Eu vou no banheiro, já volto Nossa, quanto custou? Mil dólares Nossa, que lindo Ele é importado, né? Claro Até amanhã, a festa É, tchau Música É, desculpa Eu não, eu não queria Olha o que você fez Você quebrou meu colar É, o meu, ele também caiu Ele Para de falar comigo Cadê meu colar? É, eles estão, eles estão aqui Que legal, eles são parecidos Você também usa prato? É, vou parar de usar amanhã mesmo Tchau Tchau? Tchau Tá ridículo Eu achei que eu ia quebrar minha unha Ou bagunçar meu cabelo com a minha cara Mas enfim, eu também Borrou meu rio? Você falando com a gente, nerd? O nerd é ela Aham, claro Você não é com a gente Vocês não são nada sem mim Não falem mais comigo, idiotas E fude aquela menina Não sabe ser nem gentil Querida, você tá falando da Nick? Desde quando você conhece a palavra fútil? Vitória, Lucas Fala sobre os nossos nomes O que é isso? Desde quando vocês são amigos dela Vocês são meus amigos desde sempre Ah, sério Eu percebi Vamos, Lucas Depois nos vemos Amiga Mas Peraí Não Esse é o meu corpo E esse é o meu Sai daí O que vai acontecer com a gente? Fala alguma coisa Eu não sei Não tem nenhuma possibilidade científica Pra isso E se você quer dizer Troca de corpos? A pronúncia seria inversão de corpos Tá bom Eu não ligo Mas o que a gente vai fazer agora? Não sei A festa! Ah, não O que a gente faz? Pensa Eu não sei Pensa A única coisa que você sabe fazer Você não, né? Cala sua boca Tá bom Já que você é o novo Einstein Você deve saber o que fazer, né? Já sei Vamos falar com o professor de filosofia Ele deve saber o que foi acontecendo com a gente Tá, pode ser Ah, e a pronúncia é Einstein Eu não ligo Pode entrar É... você não é professor? Você é estagiária? E desde quando estagiária entende alguma coisa? Você perguntaria pra uma criança de 12 anos se ela sabe falar palavrão? A gente me perguntou pra fazer Pode entrar É... se hipoteticamente duas pessoas... É... acontecesse uma inversão de corpos Tipo, uma empréstia em um corpo de um hospital Como é que faz pra destrocar? Bem, seria um caso de extrema necessidade Precisa do quê? De entender uma verdade que vocês acham imutável Sendo que não é E pra destrocar? É só entender que umas coisas funcionam Tá bom, obrigado É os colares da amizade O quê? Os colares são iguais? Ah, tá... tá bom Vamos trocar os colares Vamos ver se vai dar certo Só entendi o que o professor quis dizer Sobre... Eu desmenti a verdade absoluta Eu ainda tô no corpo da nerd E eu tô no corpo da ignorante? Minha festa ainda é amanhã E a prova é amanhã! Tá, pensa na nerd A única coisa que você sabe fazer É isso, não vão fazer o que eu sei fazer de melhor Mas sim você O quê? Você sabe colar numa prova, não é mesmo? Oh, eu nunca colei na minha vida Eu tô no seu corpo, esqueceu? Tá Isso foi só em física E eu achei que a gente ia destrocar antes A gente não vai destrocar tão cedo A gente vai ter que fazer a festa e a prova desse jeito Tá Então como é que vai ser gênia? Ah, sim Aí você vai colar a prova inteira de mim Oh, oh, oh Você acha que eu não tenho capacidade de fazer uma prova e bem? Me cite três provas que eu só tiro acima de sete Sem colar Ok, mas Sem mais Você vai colar de mim e pronto É sério isso? Você acha que eu não sei das coisas só porque me dá um branco? Branco é pior? Desculpa, que eu já vi na minha vida Tá bom? Tá bom Eu não sou inteligente igual você Mas eu sou inteligente o suficiente para saber que a retardada aqui da história é você e não eu Ah, sim, você tá no meu corpo, certo? Então, a retardada agora aqui é você Tá bom Seus amigos só andam com você porque você tirou alguns dez Mas a hora que eu te render um dois em matemática você vai ver o que é bom Olha, eu tô acostumada em ninguém prestar atenção em mim Com bullying, exclusão, essas coisas Mas você não, certo? Então agora você vai ver o que é bom Tá bom Eu não achei que nerd era tão boa de briga O termo certo é inteligente E é preciso para ganhar uma boa briga Ok Só porque você tem a sua inteligência Não quer dizer que você seja especial Se for assim, eu vou mostrar que eu também consigo Nerd Querem saber? Dantes as regras Eu vou devolver a prova para vocês em ordem aleatória E vocês vão corrigir a prova um do outro Combinado? Eu vou passar o cabanito no quadro E vocês vão escrever a nota em cima Entenderam? Sim Meu Deus A Chiseleba, desculpa para você Você tirou um 10 Mais que eu Como você conseguiu colar nessa prova? Selo de prova livre de cola 10 é bela Quando você estiver em dúvida entre uma questão Você sempre marca a C Por que C? C? Tipo, C de certo Ah, faz sentido isso E nunca, nunca Marca E É assim que você errou a última Ah, deixa de minha E de errado Idiota, né? Me surpreendeu que essa Esse gabarito bateu Nunca deu certo É E quanto que eu tirei? Você tirou 9 Quer dizer, eu tirei 9 Sua prova estava no meu nome Então, parabéns pelo seu 10 Puts E ainda tem a festa na manhã Ai, eu vou passar muito tempo na sua festa Acho que não Por que? Porque você poderia ter colocado tudo errado na minha prova E você não fez isso Poxa Obrigada E isso? Tudo de pé para amanhã? Sim, claro Ela estava me falando de como ela está empolgada para amanhã É Até Até Eu acho Você fez o quê? Tecnicamente, para mim, era impossível 3 dias atrás mudança de corpo Então deixa eu ver se eu entendi Você e o Charles vamos pegar na sua festa É isso? Na verdade, foi a Sofia que planejou isso Dizendo que se eu fizesse Eu ia ficar mais popular E você topou Então quer dizer que Eu, a nerd, vou ter que dançar com o Charles na sua festa no seu lugar Por favor Não Por favor, sim Eu disse que não Eu tenho alguma escolha? Obrigada Eu sabia que você ia fazer isso E você está muito linda hoje Obrigada Então, você quer dançar? Tá Vamos lá Então, você quer sentar um pouco? Tá Eu queria saber se você, um dia desse, assim que eu ia lá em casa ver uma maratona de filmes do Spielberg Cara, você está brincando? Eu adoro filme dele Sério? Você gosta dele? Claro Eu não sabia que você gostou Eu gosto da Sério Então, você quer tomar alguma coisa? Tá Olha lá, pega. Quem quer pegar mais bebês aqui pra gente? É, Nicole. O quê? É, obrigada, viu? Eu não tenho nenhuma amiga que vai fazer isso pra mim. De nada. E você me chamou de Nicole, não de nerd. Ai, gente, você trocou. Verdade. Ok, então acho que a gente desmentiu aquela verdade absoluta. É, e você não é nerd. O Charles tá vindo. Ok, e você ama Steven Spielberg, tá bom? Ok. Então... É, peraí. Caramba! É meu pai! Todo mundo sai daqui agora! E aí? O golfe! É! Never stop, it's how we ride Coming up until we die